Tá bom Amagurado por quem não te quer Ainda ontem até minha caixão chorou de saudade Se você tem alguém do outro lado da cidade Que te deixa dividido Eu não tenho nada com isso Vira faixa cidadão Se quer sofrer, que sofra sozinho Tem dor aqui do seu vizinho Até eu que tô bem De tanto ouvir modão Já tô lembrando alguém Vira faixa cidadão Se quer sofrer, que sofra sozinho Tem dor aqui do seu vizinho Até eu que tô bem De tanto ouvir modão Já tô lembrando alguém Vira faixa cidadão Eu vou convidar pra cantar comigo agora O cara que mais incomoda vizinho Gustavo Lima Olha eu de novo Tá bom Desliga o som Já entendi o seu recado Que você tá sessenta de apaixonado Coração amagurado por quem não te quer Ainda ontem até meu cachorro chorou de saudade Se você tem alguém do outro lado da cidade Que te deixa dividido Eu não tenho nada com isso Vira faixa cidadão Vira faixa cidadão Se quer sofrer, que sofra sozinho Tem dor aqui do seu vizinho Até eu que tô bem De tanto ouvir modão Já tô lembrando alguém Vira faixa cidadão Se quer sofrer, que sofra sozinho Tem dor aqui do Gustavinho Até eu que tô bem De tanto ouvir modão Já tô lembrando alguém Vira faixa cidadão Gustavo Lima Gustavo Lima